Ele tá esti... Eita, ele tá andando em câmera lenta. Ai, não! Mata! Ai, patrô, mata ele! Tá daqui a... Ele tá atrás da pedra! Tô falando que é um perigo, patrô. Na mão, com o rifle na mão. Se eu tivesse ali no lugar da pedra, eu teria morrido já. E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Não, tranquilos? Tem batinho de novo na hora com mais um videozinho. Voltando com a série Icarus aqui no novo canal que eu criei aqui pra vocês. Exclusivamente pra postar outros games ali, hein? Ali não, sem ser Rust, né? Porque aquele canal principal eu vou deixar separado somente pra Rust. E esse aqui a gente vai começar a postar várias séries diferentes do jeito que vocês gostam. Que é Strider Deep, Icarus e outros games que for vindo aí pra gente jogar. E quem tá comigo hoje aqui? Eu! Você podia olhar pra gente, né? Cadê você? Tá aqui. Perdidona. E, galerinha, vocês podem ver que a gente tá com uma casa gigantescamente gigante. Toda de concreto. E eu já vou explicar porque a gente tá tão avançado assim. Vocês podem ver que a gente ficou jogando um tempo, né? Em off. E o meu level tá 58 e a patrô tá em qual? 39. 39 já. A gente andou explorando o game pra aprender mesmo como funciona, Como é que tem que fazer as coisas acontecerem pra poder jogar e evoluir dentro do jogo, né? E graças a Deus a gente conseguiu, depois de muito sacrifício, entender boa parte dele. E a gente tá jogando a missão aqui que é liberada 30 dias. É livre. Não tem missão, não tem objetivo pra cumprir. Pra tentar, pelo menos, upar nossas habilidades, vamos assim, de sobrevivência aqui dentro do Icarus. E a patrô aprendeu algumas coisas diferentes do que eu aprendi pra poder dividir as tarefas, né? Por exemplo, ela aprendeu itens básicos de pedra. Eu aprendi concreto, que é um pouco mais complexo fazer e demorado. Eu aprendi também fazer várias paradinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o armário. Eu aprendi a fazer arma e falei nisso. Deixa eu pegar minha armadura, né? Eu tô sem armadura. Eu deixei aqui. Qual que é a roupa? Ah, é a roupa de... De pelo, né? De animal. Pra gente usar. Pera, deixa eu pôr aqui minha armadura. O que que faltava? Faltava só o pé? Não, tem tudo, né? Tem tudo? Tem tudo já. Tá, o de couro eu vou guardar, então. Eu aprendi a armadura de couro, a patroa aprendeu a armadura de pele. E a gente tá agora em busca da armadura de nível 4. Que é essa armadura aqui, ó. De fibra, sei lá o nome. De compósito. Só que pra fazer ela, galera, é muito complexo. Eu já fiz uma fornalha aqui elétrica. E eu preciso agora fazer mais 60 e poucos desses... Dessa peça eletrônica aqui. Pra criar dois itens importantes. Pra fazer compósito. Placa de compósito. Eu preciso desse processador de materiais. E do gerador de biocombustível. Por quê? A fornalha precisa de energia elétrica pra poder funcionar. E pra poder assar... Assar não, né? Fabricar a placa que a gente precisa. A gente precisa desse processador de materiais. Que através dele a gente cria um compósito lá. Pra poder transformar em placa de compósito nessa fornalha. E, mano, é difícil. Porque a gente precisa achar ouro. Precisa achar carbono nem tanto, né? Carbonão. Cobre. A gente precisa de cobre. Mas o principal item que a gente precisa pra fabricar tudo isso. É o ouro. O ouro tá escasso. A gente precisa muito achar outras cavernas. Pra poder encontrar mais ouro. Então, o objetivo da gente... Voltando aqui. Nessa série de ícaros. Principalmente pra continuar aqui. Nessa diversão que vocês curtiram bastante. Que eu vi no canal principal. É... Fazer a exploração de outra caverna. De outras cavernas, né? Trazer bastante ouro pra nossa base. E a gente vai começar... Agora, galera. Oh, beleza. Que saudade de eu jogar ícaros. Meu Deus. Na verdade, eu não tava com tanta saudade, né? Porque eu jogo todo dia. O certo era falar... Que faz tempo que eu não gravar. A saudade de gravar pra vocês, né? Ah, é verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso equipamento de caça. Que agora a gente não tá tão podre assim, não. Deixa eu ver aqui. Mas tem aqui mais nada, né? Ó. Eu tô com o meu rifle. Eu já sei fazer rifle. E a patroa tá aqui, ó. Mostra, patroa. Sua espingarda. Mostra seu cano longo aí, ó. Pra galera ver. Eita, aqui, ó. A patroa tá com o rifle avançado de caça, ó. O meu só tira uma bala por vez. O dela tem até seis tiros. E é perigoso isso aqui na mão dela. Que ela sai atirando até sem querer. Ela anda por aí dando tiro sem querer. Eu já até atiro em mim já. Esse negócio aí. Tava andando de boa na floresta. Ela veio dar um tiro na minha bunda. Não nada, mano. Ah, verdade. Deixa eu mostrar pra vocês também, galera. Tá uma bagunça a nossa casa, né? A gente fez vários equipamentos aqui pra poder evoluir aqui a nossa base. E eu aprendi a fazer várias coisinhas. Tipo, cerveja, pãozinho. Tem peixe frito. Aqui, ó. A gente deixa peixe empanado. Carne, né? Tem várias receitas aqui. Creme de milho. Porque eu percebi que nesse jogo... Percebi não. Aprendi. Que nesse jogo aqui, se você usar essa parada de comida. E de apoio pro seu personagem manter o vigor alto. Muda muito a sua gameplay, mano. Principalmente a parte de você continuar correndo. É, farmando, etc. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui nosso equipamento. Vamos se alimentar. E a gente vai tentar explorar uma caverna mais próxima daqui. O problema é que a maior parte das cavernas que a gente tem aqui próximo. Que a gente já decorou onde fica. A gente já farmou, né? Então, a gente precisa procurar agora outros lugares. Beleza? Então, vamos pegar o equipamento. E a gente vai se preparar pra viagem. Vambora. Ah, o peixinho venenoso me picou de novo. A patroa tem um problema sério com esse peixe. Ela entra na água e o peixe vem correndo pra picar ela, mano. Que saco. Toda hora, mano. É incrível. Ué, cadê essa faca? Ué, eu roubei uma faca. É faca de platina? Como é que é essa faca? Essa faca que eu roubei é de... Platina. Tá, tá. É a sua? Pode usar. Eu tinha uma faca de combate. Eu não sei onde eu enfiei. Então, eu perdi minha faca também. Ah, que bom. A patroa, galera, quando ela tá entrando em combate com os lobos, que ela fica caçando lobo pra evoluir. Ela fica desesperada, fica apertando os botões e aí ela some com as facas. Ela perde, ela ataca no bicho e perde no meio do mato. Ela perde o lobo e perde a faca, tá ligado? Eu tenho que fazer uma de ferro aqui pra mim. Só pra carregar uma coisa, pra bater no bicho e se aparecer. Tá, beleza. Só pra ter uma... Uma coisinha pra se defender. Bom, galerinha. Pronto. A gente vai dar uma explora aqui em volta. Mas eu acho que tem uma caverna bem maior. Bem maior. Das grandes ali no norte. Deixa eu olhar aqui o mapa. Com o mapa aberto. Ah, tem uma caverna aqui, ó. Que a gente não foi ainda. Não lembro se era grande ou se era pequena. Ó, é bem nessa letrinha aqui, ó. Aqui vai ter uma caverninha. Marquei no mapa ali, ó. Tá vendo a marcação? Hum, é... Entre norte e... E o E. E leste, né? Isso. Tá. Tá, vambora. Agora a gente tem pontezinha. Tamo chique, rapá. Porque o peixe fica bicando a patroa. A gente tem que fazer uma ponte. É, mano, não dá não. Tem que ir pela ponte. Toda vez que ela pisa, o peixinho vem e pica. Ela fica venenosa. Ah, pelo amor de Deus. Você tá preparada, patroa? Tô. Então vamos caçar lobo. Ó ele aí, ó. Ó, tem um sentado lá na frente ali, ó. Hã? Eu acho que é lobo. Pera aí, deixa eu ver com o binóculo. É, tem um lobo bem aqui na frente, ó. Ah, tem sentadinho, né? Vai, mostra pra galera que você tá boa na caça. Mata ele. Ó! Caraca! Ó, patroa, tá poderosa com esse rifle aí na mão. Deixa eu sair de perto que ela atira até em mim. Deixa eu sair. Tô vendo um lobo ali do outro lado. Isso tá muito longe. Tá onde? Olha, ó. Mata ele. Quero ver se você mata de longe. Será que dá? Vamos ver se você é bom de sniper. Dá. Ó! Ó! Caçadora de lobo isso aí. O patroa tá melhor que eu, galera, no tiro. Ela mata urso, mata lobo. É, urso, mais ou menos, né? É, ele fica atacando, eu fico correndo e você fica atirando nele. É. E às vezes atira em mim também. Vai farmar ele? Cadê ele? Perdi. Ah, eu falei que a patroa perde todos os lobos. Ela mata ali, ó. O lobo tá do outro lado ali, ó. Ai, meu Deus. Ela mata os lobos e perde o lobo. Ela não sabe onde foi parar. E às vezes ela ataca a faca e perde as minhas facas. Perdeu jamais de platina. Platina não. Você perdeu duas de combate, eu acho. Vai. Pronto. Claro, beleza. Vamos seguir lá pro norte. Porque lá tá uma caverna que a gente não explorou. Opa, tem mais um lobo aqui. Eu vou matar esse. Mata, mata. Ah, deu 300 só de ponto. Ponto não, de... De dano. Ó, pegar o lobinho. Vambora. É ruim, né, galera? Vocês saíram com a gente nubando na primeira parte, na primeira temporada. Agora, na segunda parte, a gente já tá com... Falei um monte de coisa. Mas é que eu queria jogar o game, tipo, já entendendo dele, tá ligado? Não jogar ele tentando aprender, porque é horrível. Você não sabe o que tá fazendo, você não sabe o que tem que procurar. Então a gente acabou jogando muito, mas muito mesmo. A gente passava, tipo, 10, 12 horas jogando direto. Pera aqui, bicho. Pra entender. A patroa aprendeu bastante sobre herbalismo também. E agora a gente tá pró. Né, patroa? É isso aí. Não, não mira não. Você atira sem querer. Olha, enxofre. A patroa não pode ver enxofre sílica que ela quer farmar já. Ai, deixa eu farmar. Não, depois você farma. Marca aí onde tá e a gente farma depois. Vamos na caverna primeiro. A gente tem que dar uns rolezinhos, às vezes, de quilômetros aqui pra conseguir chegar na caverna. Que a gente precisa farmar. E quanto mais a gente vai farmando aqui em volta, mais longe a gente tem que ir. E o mapa é gigante, galera. É muito grande. O bom é que ele não fica mudando, né, toda hora. A gente decorando ele já consegue, pelo menos, entender pra onde a gente tem que ir. Como a gente tem que fazer pra poder ir lá, até o lugar. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Eu descobri que pra andar com a patroa na floresta, eu tenho que andar com uma lanterna mó acesa. Que aí ela não se perde. E olha lá, hein. E isso que às vezes ela se perde. Porque toda hora eu olho pra trás, ela tá pegando o quê? Frutinha. Tá pegando, farmando sulfúr. Aí eu tenho que parar pra procurar ela, às vezes. Ó, a caverninha é bem aqui na frente. É bom que a gente já upou algumas paradinhas de talento. Que a gente pode farmar, por exemplo, árvore. E não precisa ficar pegando do chão. É mais rápido. E pedra, às vezes eu farmo uma porrada só e ele farma tudo. Mas dessa vez tá aberta já, né? Peraí, deixa eu pôr aqui já. Ah, é pequenininha essa daqui. Ih, será que vai ter ouro? Ó o bicho. Ó o bicho, mata ele aí. Deixa eu pegar aqui e colocar... Deixa eu ver se... Desumidificador. Isso daqui salva vidas, galera. Eita. Isso daqui você coloca na caverna, na entrada da caverna. Ele não deixa a gente morrer de... Morrer não, pegar pneumonia. Ui, mata lá. Vai, patroa. Ó. Mata lobo e minhoca. Ih, não tem ouro. Ah, mas tem titânio. Tem duas pérolas de titânio, platina. Acabou, acabou. Ah, eu vou pôr só uma coisa. Você tem madeira aí? Madeira não. Quer que eu pego? Pega, por favor. Pra gente poder colocar uma tochinha aqui dentro. Aí não tem problema nenhum. Bom, a primeira caverna que a gente encontrou... Não tem... Não tem outra. Não tá indo? Não tá indo? Como assim? Não tá formando. Você tá com o machado na mão? Ai, meu Deus do céu. Tá achando que é da picareta. Ah, muito igual o machado na picareta. Começamos como, já? Ai, meu pai do céu. E nem parece que tem... Quantas... Oitenta... Quase cem horas de... E a gente já tem, já. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Vambora. Lá do fundo você já farmou tudo. Já, já farmei, já. Ih, galera. Que testade de raio. Acabamos de terminar aqui a primeira caverna, que foi rapidinho. Até recolher as tochas. Vai ter tempestade de raio. Vamos mostrar pra vocês como é que é. Pra você que não conhece o jogo ainda, ou não viu ainda, como é que é uma tempestade de raio. É assustadoramente assustador, mano. A primeira vez que eu vi, eu tinha casa de madeira. Mas eu fui correndo na caverna pegar cobre pra poder fazer parar raio. Vocês não tem noção dos dias que eu tava de perder a casa, mano. Pra onde que é a nossa casa? Marca a nossa casa lá no mapa. Hã? Marca a nossa casa no mapa. Peraí. E é nesse momento que eu tenho que usar lanterna, porque senão a patroa não consegue voltar pra casa. Consigo sim. Porque aprendeu a marcar no mapa, né? Porque antes você tinha que ficar atrás de mim correndo ali. Aí eu me escondi, às vezes ela passava reta e eu não sabia onde tava. Era muito bom, mano. Aí, boa. Cadê você? Aqui, ó. Tá vendo a lanterna, não? Não. Aí, ele me viu. Mata ele. Eu vou ter que matar. Toma, safado. Ah, não sei. Não tô te achando, não. Eu vou embora. Vou pra casa. Ih, tem mais um lobo aqui. A patroa tomando choque. Pior que bom. Esse raio, galera, põe fogo na arma e põe fogo na gente também. Se pegar perto. Ai, a árvore caindo. Meu Deus do céu. Ai, ai. Olha lá, pegou fogo. Ai, ai. Peraí. Que travou tudo aqui. Ai, que traçado que estão caindo em cima da minha cabeça. Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Mãe, eu tô tomando dano. Eu também tô. Eu tô escondido atrás da pedrinha aqui. Meu Deus do céu. Vou tentar ir pra casa. Ah, eu tô vendo você tomando dano aqui na minha frente aqui, ó. Tô vendo os numeroszinhos. Olha, uma sílica. Você tá formando sílica? Não. Falei que a patroa tem tara por sílica e sulfuro nesse jogo? Se fosse no rush era bom, né, galera? Ai, meu Deus. Ela não consegue correr. É, eu também. Falei que é perigoso deixar o rifle na mão dela, mano. Ela atira... Ela tá andando até o tiro, hein? Então, não posso andar na sua frente quando você tá com o rifle na mão. Ela sai andando dando tiro. Beleza. Nossa, ela tá muito lerda. Você tá conseguindo andar? Não, é porque a gente tá com o máximo de exposição. A patroa, quando ela tá com o rifle na mão, galera, você não pode ficar na frente dela. Porque ela é mais perigosa que a tempestade de raio. Não é. Não é. Bom, é o seguinte. Vamos guardar aqui as coisinhas, galera. Vamos derreter. Botar pra derreter tudo. Cobre, metal. Ah, cobre. Peguei C100. Ah, não. Isso daqui é minério de titânio. Deixa eu pôr titânio aqui. Alumínio aqui. O ferro põe nessa fornalha de pedra? É. Põe na fornalha de ferro mesmo. Que cara são? São 17h20. Deve ficar de noite. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir. Quando tiver de manhãzinha, a gente vai sair pra explorar outra caverna. Porque essa daqui não tinha nada. A gente precisa de ouro, galera. Muito cobre e ouro agora. Ele vai me morder. Ai, ai, ai. Ele tá atrás de mim. Mata ele. Mata ele. Ai, não matei. Mata. Mata ele. Mata ele. Você tá de costas. Mata ele. 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 Mata quieto. Ele tá me mordendo. Por que que eu vou parar quieto? Mata quieto. Tá com rifle na mão e não mata ele, mano. Ah, você me para quieto. Ah, eu tenho que deixar ele me matar pra você matar ele. Não, fica paradinho. Deixando ele só dar uma mordidinha enquanto eu vou matando. Ai, meu Deus. Vambora, vambora. Ele tá andando em câmera lenta. Ai, não. Mata. Ai, patrão. Mata ele. Para quieto. Ah, ele tá atrás da pedra. Tô falando que é um perigo com a patroa. Na mão, com rifle na mão. Se eu tivesse ali no lugar da pedra, eu teria morrido já. Aí, eu vou chamar ele aqui. Vai. Meio na bunda dele. É o sacrifício que eu tenho que fazer pela patroa, né, galera? Tem que deixar o bicho me morder. Isso. Pra matar. É isso aí. Bom que eu ganho um pouquinho de XP quando ela mata, pelo menos. Ah, por isso que você tá fazendo isso. É lógico. Sacrifícios à parte, né? Mas, como vocês podem ver, a gente não fica tão desesperado mais, porque a gente já sabe como funciona o game. É só quando aparece o urso branco, assim, do nada, em um lugar que não é pra ele aparecer que dá um desespero mesmo. É, porque o urso branco é o difícil de matar. É, ele já apareceu até no nosso lago, lembra? É. Ele nem mora, nem fica ali perto. Onde você tá? Eu subi aqui. Ah, você subiu? Tá, tô indo direto então, hein. Tá. Ah, você tá aí embaixo? Tô. Tem bastante bicho aqui, ó. Pensei que você tava perdida. Não, eu tava te vendo. Eu tava olhando pelo binóculo você. Chegamos? É aqui? Não sei. Tava falando que tinha uma caverna por aqui, no mapa. Não é aqui em cima não, né? Não, não é aqui embaixo, achei já. Essa daqui parece ser grande. Tomara que tenha ouro, mano. Mas tem bastante ouro. Ouro e cobre. Ouro, 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 ouro. Ah, é pequena. É pequena? Ah, é só entrar que é grande. É mó porcaria, mas pelo menos tem cobre. Deixa eu por aqui, ó. O nosso desumidificador. Você tá aqui pra matar os bichos? Ah, legal. O patrão me deixou sozinho com os bichos aqui. Nem me avisou. Ah, peraí, peraí. Deixa eu ajudar a matar. Peraí. Cadê você? Tá farmando o que aí fora? Sílica, né? É Tem um monte de cobre, alumínio, metal aqui pra farmar Ela vai farmar sílica Sílica é pra fazer vidro, galera Vidro e concreto Ui, eu tô vendo ouro, hein? Cadê? Não tem bicho, não Não? Ah, você assustou Ih, a patroa tá vindo deixar pra lá Não tem O patroa mata até o patrão, imagina O Tebato Vai Não, tem bastante coisa aqui Tem, então Vamos farmar o ouro Cobre, alumínio Ah, tem platina também Nossa, tem muito cobre Graças a Deus Eu acho que com essa caverna aqui A gente já consegue fazer as paradas que a gente precisa Vai, eu vou deixar a patroa farmando aqui, galera Porque eu ganho XP quando ela farma É folgada mesmo, viu? E a gente volta quando estiver fazendo equipamento A gente tinha mais uma caverna aqui no norte Que eu vi que tem uma aqui do lado também Mas eu vou pra cá Porque a gente já recolheu bastante recurso Eu queria ver só se tem ouro Mas a gente não vai conseguir carregar, né? Ah, a gente volta aqui de novo Não tem problema, não É que é um rolê, galera Ficar indo e voltando Esse jogo assim Você farm um pouquinho E você passa mais tempo carregando as coisas pra ir pra cá Entre a base e a caverna Do que fazendo outra coisa, tá ligado? Mas tá de boa Vamos levar isso aqui pra casa O patroa tá cheio, eu também tô Onde você tá? Ai, chuva Ah, tem pesadade normal Cadê você? Acho que eu tô aqui na frente Ah, você já passou já Eu que tô perdido, então? Deixa eu ir por baixo já, né? Tá Eu acho que com esse material que a gente recolheu Já dá pra gente fazer o equipamento que eu quero fazer Que é a armadura e experimentar ela Pra ver como é que a gente fica Com a armadura Como a gente tá jogando em dois Tem que fazer o dobro, né? E eu tenho que ver quanto de ouro que eu vou precisar Pra poder fazer tanto as máquinas Como as armaduras Porque eu preciso um pouquinho de lingote de ouro E couro cru também Pra poder fazer o compósito Vamos ver se vai dar, né? Tomara Deus que dê Porque eu não quero mais ficar farmando, não O bom que a patroa vai na frente É que não tem perigo dela atirar em mim Que isso? Isso aqui é habilidade total Você mata tudo Até eu junto Pronto, agora acho que tem bastante O suficiente pra gente conseguir fazer as paradinhas Que a gente precisa Eu precisava de mais 58 Dessa paradinha aqui, ó Deixa eu ver Eu preciso agora De cobre Mais cobre Vesina e epóxi Que a gente faz nessa com um pouquinho aqui, ó Vesina tem E epóxi também já tem pronto Tá, a gente vê quantas maquininhas eu consigo fazer Ih, deu pra fazer só 16 Vai faltar o quê? Ah, vai faltar Vai faltar cobre Deixa eu derreter o cobre rapidão E aí a gente continua aqui o processo de fabricação Nossa, vai faltar mal um pouquinho, mano Sério? Ó, tem 3 aqui Por esse minério de ferro pra queimar Acabou? Acabou? Galera, faltou 5 lingotes de cobre pra fazer mais um pouquinho Ó São 3 pra fazer cada um desse Vou aplicar mais um Faltou 2 Vou fazer 58 São 6 lingotes 12 lingotes de cobre Eu precisei Vou precisar Caraca, mano Então a gente vai ter que farmar mais uma caverninha Ali no norte Que hora são 3, 4 da tarde A gente vai ter que esperar ficar no ITC Pra gente poder sair bem cedinho Pra gente poder conseguir Pelo menos Terminar Essas máquinas aqui Pra poder fazer armadura, mano Vamos ver se eu vou conseguir fazer armadura ainda, né Que eu tenho que fazer Um monte de coisa além da Além das máquinas Porque eu vou ter que fazer além das máquinas As armaduras Eu preciso de muito componente ainda De material Matéria-prima Pra poder fazer Compósito E outros materiais Pra poder fazer Fabricar As armaduras Pra gente E por que que eu quero essa armadura? Eu quero fazer essa armadura Pra enfrentar o urso Eu quero me vingar Daquele urso maldito Urso branco polar Agora a gente tem arma Ó Vira na cabeça E plá Vamos ver se a gente consegue matar ele, né Tão fácil assim como parece